Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar acessando como vocês podem estar aí ativando o Samsung Free aqui na sua tela inicial do seu A71, certo? Se você for o que está aqui nas minhas mãos. O que é o Samsung Free? Ele é praticamente um app que tem vários jogos e outras coisas que você pode estar acessando. Vou mostrar para vocês aqui nesse A30S aqui, esse A30S eu vou estar mostrando ele aqui para vocês. Se você arrasta para o lado, vai estar abrindo Day Free. Vou botar aqui para continuar. Vou concordar aqui com tudo. E vai aqui, tem algumas manchetes, notícias, também tem alguns apps se você ativar. Eu vou testar como vocês podem estar ativando essa função aqui nesse A71, certo? Então vamos lá. Primeiramente para estar acessando, a gente vai estar segurando aqui na tela e vamos estar arrastando para o lado, certo? Vai abrir essa área aqui com algumas configurações que você pode estar colocando, configurações, temas, papel de parede, várias funções que você pode estar editando. você vai arrastar aqui para o lado, vai aparecer aqui Samsung Free, certo? Você vai estar ativando essa opçãozinha bem aqui. No momento que você ativar, você pode estar voltando e já vai estar abrindo o Samsung Free, certo? Vocês podem ver, como eu disse, tem vários jogos aí que você pode estar acessando, certo? Tem aqui notícias, tem jogos e notícias. Aqui são as notícias aí e aqui são os jogos, certo? Tem essas duas opções que você pode estar vendo aí, certo? Aqui tem a... Nesses seis pontinhos tem aqui as configurações, caso você queira estar editando alguma coisa e você pode estar mexendo aqui nas suas configurações e sempre que você arrastar para o lado, já vai estar abrindo ele. Você só precisa estar arrastando para o lado e você vai estar iniciando ele aí, certo? Então eu vou deixando o vídeo por aqui, é praticamente isso. Não esquece de deixar aquele like. Eu espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.